Fala, galera, beleza? Meu nome é Renan Farah, eu sou advogado e eu quero conversar com você a respeito da extinção da prisão disciplinar e também da vantagem daqueles que tiveram defesa nos últimos PDs, aqui nos últimos processos disciplinares. Se você gosta de vídeos a respeito de direito militar, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, compartilha com os outros mics para que a informação chegue a mais pessoas. Bom, meados do ano passado eu fui contratado por um praça para fazer defesa dele num PD, num processo disciplinar, de uma suposta infração a um dos artigos do RDPM. Fizemos então a defesa prévia, a gente arrolou algumas testemunhas, foram ouvidos no batalhão, na companhia e depois abriu prazo para nós fazermos o memoriais, fizemos, foi uma decisão negativa para nós, foi procedente ao processo disciplinar, então depois fizemos o pedido de reconsideração, que também foi negado, depois fizemos o recurso hierárquico, que também foi negado. Porém, muito embora tenha dado como procedente, veio uma, a decisão disse, ó, suspende isso, apesar de não concordar com os argumentos da defesa, suspende esse PD, suspende eventual punição, uma vez que ainda agora, agora vamos ter que ter um código de ética para prever quais serão as punições, uma vez que prisão disciplinar está extinta desde a lei 13.967 de 2019, né, em que o Bolsonaro extinguiu as prisões disciplinares. O argumento da extinção é que só vai se prender alguém, só vai privar de liberdade alguém que tenha cometido um crime efetivamente, e não uma questão meramente disciplinar. Então veja, graças à nossa defesa combativa, utilizando os prazos para poder apresentar o máximo de argumentos favoráveis para o praça, o processo demorou um período, um determinado tempo, foi em torno de nove meses, enquanto que se não tivesse defesa, ele já teria cumprido essa cadeia muito tempo atrás, né, então como fizemos, utilizamos o contraditório da ampla defesa, então o militar não teve que ser preso e não será, né, agora o código de ética com certeza vai vir com uma nova, alguma nova decisão, alguma coisa mais suave, mais branda, e também tem um prazo prescricional muito rápido, né, um PD. Então, eventual infração tem que ser apurada muito rápido porque você não prescreve. Perfeito, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, compartilha e se inscreve no canal, beleza? Um grande abraço, se precisaram de alguma coisa, estou aqui no QAP.